E aqui já no palco do Carnaval 2020, o SBT Polia, vem mais uma vez prestigiar. E nós vamos entrar no meio do povo, sabe o que que a população tá achando? Nessa época que é tão esperada pelo Polião. Vem comigo! Tá achando o que dessa festa? Muito boa! Muito boa! Muito boa! Não é daqui não? É de outro! É de outra! Carnaval é isso, é folia, é cerveja gelada, é beijar na boca. Lembrando, com responsabilidade, é claro. Nós vamos continuar aqui no meio do povo, porque a festa tá bonita e o pessoal tá se soltando pra valer. Petequim, petequim! Quem tu tá achando essa festa aqui hoje? Eu tô achando hoje, perfeito! Sempre participa Carnaval aqui em pedeira. Sim, dois anos passados, muito bom! Super animado! Isso! Não sei quem vai rodar ainda pelo meio do povo, que vem a expectativa de Carnaval 2020, do jeito que a população federense merece, né? No comando, a cantora Maiana Gomes. A animação aqui tá tomando de conta, né? E esse look todo foi inspirado em quem? Eu amo o Carpaço e vem que vem! Hoje tá melhor do que a outra que é! Tá gostando da festa? Oi? Tá gostando da festa? Vai dar uma de pedreira que é bonita! É só o mano! Eu amo o Carpaço e vem! Não sei quem vai rodar ainda pelo meio do povo, que vem que vem! E esse jogou! Eu amo o Carpaço e vem! E esse jogou o Carpaço e vem vai! É só o mano! Eu amo o Carpaço e vem, vem! E aí? E essa fantasia foi inspirada em quem? Essa fantasia foi inspirada em quem? Eu mesmo Eu mesmo comprei a saia bronca O Japão eu já tinha, eu só comprei a saia bronca E tu tá gostando da festa? Oi? Tá gostando da festa? Tá hoje, eu tô amando Vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar O grave bateu, bateu, bateu no seu sangue Inscreva-se Inscreva-se Vem aqui Vem aqui É bom, tá muito bom, muito bom, muito bom, ganha do meu bairro Você vai aqui mesmo? Não, eu estou de Terezina, Terezina. Mas eu estou com o Carnaval. Eu estou com o Carnaval, o carro é muito bom. Boa brincadeira, né? Claro que não está tendo confusão, deu arrastão todinho, não teve uma briga, não teve uma confusão. O barato está de parabéns, entendeu? Muita segurança, parabéns para a polícia, uma segurança para todos nós. Parabéns para todos nós, brincantes aqui em Pedreira Estrela e outros lugares e regiões. Essa plaquinha aqui bem criativa. O que você tem a me dizer sobre ela? O certo é o certo. Carnaval 2020 é nóis, só sucesso. Estão curtindo muito esse Carnaval? Estamos demais. Já beijaram muito na boca? Só ele, só ele. Já beijaram muito na boca? Isso é complicado. Nós a paz. Graças a Deus tem sido uma festa em paz e tem sido um sucesso. Hoje o arrastão com o neto do Gaspazinho e a população de Pedreira só tem a ganhar. Nós estamos todos de parabéns. Quero agradecer a todos que Pedreira merece o Carnaval de seguida. Nós estamos passando por hoje. Não, surpreendeu, porque ninguém esperava essa festa, muita gente. O Carnaval está sendo a melhor coisa que está tendo aqui. A banda também, o prefeito todo, uma banda boa, tudo. E tipo assim, o prefeito todo também, a banda daqui de casa também, para nós. A gente recebeu essa missão de fazer o reforço, o policiamento nesses quatro dias de Carnaval. A gente montou operações também fora e só em torno do circuito, para garantir a melhor segurança dos brincantes e foliões. Como é que está o comportamento dos foliões aqui? Por enquanto está tranquilo, até agora, poucas ocorrências. As maiores ocorrências foram de brigas, mas a gente está conseguindo garantir aos foliões uma grande segurança. A Polícia Militar, portanto, está totalmente preparada para isso? Isso, totalmente preparada para isso. Esses quatro dias de Carnaval serão com muito policiamento reforçado para garantir a segurança. Depois de um arrastão com o comando do canto ao gasto vazio, aqui no palco do Carnaval 2020. Eu não comando ela, Maiana Gomes, logo a pós terá outra banda, a banda tão samba, que vinha a ditada com o bloco de pedreiras. Como vocês podem ver, pessoal, vai a loucura, tem vida cerveja gelada, muita curtição. E é isso, e o Carnaval de pedreiras, mais uma vez, levando os foliões às ruas daquela diversão que todo mundo merece. Mais uma vez, e CESPT a folia, Carnaval da senhora.